Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês... Vocês devem estar se perguntando o que que a Maria... Errei a palavra aqui. O que que a Maria tá fazendo no canal da Rafaela Pretz? Rafaela Pretz. Minha amiga, né gente? Já que ela tá aqui em casa, eu fiz uma trollagem com ela. Só que, qual será a trollagem que eu posso fazer com ela? Já sei. Então, se vocês querem que eu faça essa trollagem com ela, é muito divertida, deixa bastante de likes. Se inscreve no canal dela e se inscreve no meu canal também. Porque eu tenho um canal que é Maria Vitória Rodrigues Pé. Pé, não. É só Maria Vitória Rodrigues, né? Só Maria Vitória Rodrigues. Se inscreve lá no meu canal, clica no sininho da notificação, espero não perder nenhum vídeo novo. E se inscreve no canal da Rafaela Pretz, que é a Rafaela Pretz. E assine o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E se inscreve também no canal de todos nós. Então, bora pro vídeo. Quero chuvinha de likes. Então, já deixe seu like e acompanha o vídeo aí. Gente. Ó. Ela tá ali fora brincando, gente. Eu vou mostrar ela brincando com... Eu vou mostrar... Ela brincando, gente. Ela tá brincando de bola. Ela tá brincando de bola ali, gente. Ela tá brincando ali fora de bola. E agora eu vou mostrar bem, tem cavarzinho bem no cantinho. Ela brincando de bola. Viu, gente? Ela nem tá percebendo o que tá com o meu celular. Gente. Ela veio aqui dentro e jogou a bola aqui dentro. Ela pegou e agora ela já saiu. Por isso que eu fiquei bem quietinha. Agora ela foi lá no banheiro. E agora eu aproveitei que ela foi lá no banheiro. E agora eu vou trollar ela. Ó, gente. Sabe essa... Olha a bola que eu tava brincando com ela. Que a Rafaela tá brincando... Ó. Ó. Olha a bola que a Rafaela tava brincando com ela. Eu vou mostrar ela aqui no quarto, sabe? Que a Rafa tá brincando. Ai, 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 ai. Calma aí, gente. Só vou pegar a bola aqui. Ela já pegou a bola de novo. Mas agora eu vou pegar outra coisa. Ela vai brincar com ela. Com certeza. Tá no dentro, tá soltando um líquido... Azul. Gente, ela tá no banheiro ainda. É, quem tava aqui é a minha prima, tá? E ó, agora eu vou apanhar um líquido azul. Eu vou apanhar um líquido azul. Na coisinha dela. Ela já voltou, gente. Só vou apanhar líquido aqui. Ó, vou apanhar esse liquidezinho aqui, ó. Líquido da cor da bola. Daí quando ela for pegar, gente. Eu falo assim. Ué, cadê sua bola? Daí, tipo... Ela vai pegar assim e eu falo. Tá aqui a sua bola. E tipo, ela vai falar. Ué, essa aqui não é minha bola, não. A minha bola era outra. Tipo, ela vai falar assim. Tá, gente, ó. É, ó. Ela tá brincando com essa bola aqui, ó. Tá, com essa bola aqui. E eu vou pegar essa daqui. E vou deixar da cor da bola dela. Vocês vão ver. Quer ver, ó. Ó, eu vou tirar esse chifrinho dela aqui. Então, eu já vou aguar. Eu vou pegar meu canetão. E eu vou começar a fazer as estrelas. Essas coisinhas. Pegar uma caneta aqui. E eu vou começar a fazer as estrelas. Ai, tá meio difícil aqui. Eu vou pedir ajuda pra minha prima. Prima, vem aqui. Me ajudar. Estou ouvindo. Gente, a minha prima já tá aqui. Faz estrelinhas aqui pra mim. Nossa, mas tá bem dentro. Ai, ai. Mas eu vou falar bem rápido com ela. Peraí, gente. Estão falando com ela. Gente, eu tô falando a Rafaela. Nossa, mas que bola, hein. Ai, eu vou fazer um coleção também. Pode fazer, primo. Tá lindo. Olha. Tá, agora eu vou só apoiar essas coisinhas aqui. Tipo, quando ela for jogar, vai murchar tudo. Ó, gente. Ó, ficou idêntica a bola. Ela é redonda. Daí, tipo... Gente, daí, tipo... Eu tenho outra bola. Eu tô saindo mais. Tipo... Ai, é só você tirar e jogar com... Então, gente. Eu tinha outra bola igualzinha aquela. Só que... É... A que ela tá brincando é... É bem dura. É bem dura. E eu vou... Eu tô enfeitando uma igualzinha, gente. Igualzinha, igualzinha. Idêntica a dela. Porque... Ela tem uma irmã gêmea, né. É outra Rafaela. Não é a Rafaela Pes. Mentira, tá, gente. Ela não tem a irmã gêmea, não. É que ela só tem a bola igual da... Ai, menti pra vocês, gente. Eu acho que eu tô trolando vocês, né. Porque ela não... A Rafaela... É a Rafaela Pes. Só que... A Rafaela Pes não tá... Agora, gente... Ai, gente. Agora, vamos ver só ela. Vamos ver só ela. Calma aí, gente. Fala assim, mano. Meu Deus, essa bola tá muito mole. Olha aí, gente. Nossa, meu Deus, essa bola tá muito mole. Gente, tá dando certo. Vou ler ela, que é a bola dela só no cima. Vou posicionar a câmera. Câmera aqui, ó. Calma aí. Vou lá de cima. Olha, você tá procurando sua bola. Até que é essa bola. Mas ela não está mais pegajosa. Parece que alguém passou um livro de beber. E só você deu o livro de beber. Só eu? Claro que não. Ela é mole, eu vou ser. Então eu vou parar. Não. Aqui está sua bola. Ó. Ó, viu? Ela é dura. Não, ela é mole. Não, ela é mole. Hã? Ela nem é mole. É mole sim. Você que já tá idade, não sai das coisas. Ela pula bastante. Não pula, não. Essa não é a minha bola. Essa. Essa é dura. Isso é dura. Essa é dura. Tá bom. Gente, esse é um vídeo de hoje. Gente, agora eu vou falar pra ela que é uma trollagem. É uma trollagem Eu trollei ela, vocês viram né gente Eu passei o olhinho de bebê Da irmãzinha dela Da irmãzinha dela O olhinho de bebê da irmãzinha dela E a bola Mentira, esse olhinho nem é da mãe dela Nem é da irmã dela É da minha irmãzinha Calma, deixa eu aqui Então gente Já deixe o seu like Eu já falei isso Já deixe o seu like Agora eu vou falar Gente, eu trollei ela Dá meu celular Tchau